AOS ROMANOS 10 Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos a saber. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê. Porque a escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, Porquanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura, Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.